Galera, hoje eu vou testar vários segredos super legais que tem aqui no Brookhaven E cara, a maioria deles quase ninguém conhecia Então eu peguei os segredos que quase ninguém conhece pra mostrar aqui pra vocês E olha galera, já tá segurando placas ó Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e seja membro se puder É isso aí né galera Esses inscritos aqui são muito legais Inclusive se você quer participar desse tipo de vídeo Me segue aí no Roblox, tá? Que é Meloblox E no Instagram, porque eu tô postando muita novidade lá Mas enfim, eu vou andando aqui com a galera cara Eu não vou pegar nenhum caminhão nem nada do tipo Ou algum carro, porque não cabe quase ninguém Peraí ó, vou tentar pegar cara Eu espero que todo mundo consiga entrar cara Que tenha espaço pra todos Eu acho bem difícil Mas vamos ver né, vou até pintar de azul aqui né Pra sinalizar que sou eu que estou aqui E olha, tem como colocar LED cara Tem o LED aqui da cor branca, tem o LED da cor vermelha Tem o LED da cor azul É muito legal dar cor azul principalmente É o meu favorito eu acho cara E olha, até colocaram um carrinho aqui ó Pra dar pra todo mundo entrar E por que que o menino não tá conseguindo entrar? Será que ele já entrou e tá bugado? Ah, acho que foi isso Cara, isso aqui me surpreendeu cara Eu pensei que não ia caber quase ninguém Mas beleza né Enfim, vamos mostrar aqui pra vocês né gente Um segredo aqui cara Que surgiu há um tempinho tá Pra quem não sabe, essa montanha aqui era fechada E aqui cara, vai ter um segredo A gente precisa apenas pegar uma lanterninha Eu também vou pegar o hoverboard tá Que a gente consegue andar mais rápido Tem como colocar música e ele também né Dá uma iluminadinha pra gente Ó, agora é só entrar aqui ó E aqui vai ter dois espaços A gente tem que virar na direita E olha, vai ter uma pedra que quando a gente chega perto Ela se abre Isso aqui é extremamente legal Olha só cara, aqui é super caverna Olha só o tamanho dela cara Muito grande mesmo Dá até pra gente colocar props aqui cara E fingir ser os homens das cavernas Olha só isso Dá pra colocar aqui aquelas lanternas né De fogo que eles usavam antigamente As camas de madeira que eles construíram Eu acho que não era tão confortável assim ó Mas dá pra fazer algo parecido E agora cara, eu vou pesquisar aqui ó Caveman né Que se eu não me engano é homens das cavernas É inglês Pesquisei aqui ó E já achei uma skin aqui que é parecidinha Olha Cara, eu não tô conseguindo simplesmente colocar nenhuma dessas skins cara Eu acho que o meu Roblox bugou Nossa senhora Cara, simplesmente o meu jogo tinha bugado Eu não estava colocando colocar nenhuma roupa tá Eu não conseguia colocar Ih, pera, ainda tá bugado cara Eu não acredito nisso Não dá pra fingir que eu sou os homens das cavernas Mas tá bom né galera Fazer o que? Olha só cara Eu reiniciei lá o jogo tá E eu não consegui colocar a roupa Mas enfim Olha só o que que isso virou cara Virou simplesmente uma festa essa caverna Cara, eu não vou falar nada Enfim pessoal Esse segredo Muita gente já não sabia dele Realmente Essa galera aqui Nem sabia muito bem desse segredo E eu vou mostrar mais alguns segredos Que vocês também não conhecem Ó galera O segredo que eu vou mostrar para vocês A gente precisa pegar qualquer plot aqui Tá bom Tá Vamos pegar qualquer terreno de casa Só que rapaz A casa tem que ser específica Beleza? Não pode ser qualquer casa Eu vou mostrar para vocês Essa casa aqui Essa casa aqui é muito doida cara Aquela é uma casa aqui de carros Enfim Cara Tem que simplesmente o carro aqui no meio do negócio Cara Quem colocou o carro no meio da casa? Enfim A gente tem que subir as escadas aqui E agora A gente tem que ir para o quarto master Que é o maior de todos Cara Tem uma cama de carro Isso não faz sentido Mas enfim A gente tem que vir aqui nesse quadro de pneu E você percebe que aparece uma mãozinha Para a gente clicar Quando a gente clica Vai abrir um cofre aqui Olha só que coisa maluca Cara Aqui é o cofre secreto Essa casa tem o cofre muito escondido E vocês já pararam para pensar Cara Que é muito legal Dormir Simplesmente num carro Cara Ah não velho Roubaram meu cofre aqui Todo vídeo é isso Eu não aguento mais Quem foi o ladrãozinho Eu vou pegar Tá na hora de eu colocar a skin aqui de policial agora hein Agora Eu vou mostrar um segredo aqui Que galera Esse aqui Tem gente que não sabe Eu quero que você comente se você sabe A gente precisa pegar uma casa amarela tá Inclusive tem uma curiosidade nela É a única casa do Brookhaven que não tem cofre Você já sabia disso? Comenta aí pra mim Mas enfim né galera A gente só tem que descer aqui Essas escadas aqui pra baixo E a gente tem que apertar aqui ó Num botão que tá escondido cara E esse botão escondido Nos leva para esse local Com várias cadeiras cara Então a gente tem que pegar o nosso laptop né O nosso notebook E ir sentando nessas cadeiras Quando a gente sentar em todas O notebook vai ficar verde Agora a gente precisa apenas Encontrar um botão branco Olha ele bem aqui luminoso A gente tem que apertar nele tá Pode ser que ele faça um barulho Eu não sei se ele faz barulho aqui Eu não ouvi nada Não sei se é porque eu tô com o sono desativado Mas enfim Agora é só a gente vir aqui pra esse canto E olha A gente consegue passar E aqui vai ter um notebook Aí a gente tem que achar tipo Um lugarzinho aqui que dê pra clicar E quando a gente encontrar nele A gente deve clicá-lo E agora vamos subir e ir embora daqui logo né Vai ter essa biblioteca aqui ó É só apertando esse botão luminoso E agora dá pra gente sair E aí galera Depois que a gente faz isso A gente tem que vir aqui tá Até o posto E aí quando a gente vem aqui do posto A gente tem que ir do lado do mercado E aqui ó Vai ter uma montanha aqui Que se abre E a gente precisa entrar aqui Desligar esse interruptor A gente vai apertar aqui nessa tela azul E a gente vai editar Marcos Brookhaven Dessa maneira aqui E vai simplesmente abrir Uma sala Cheia de cadeiras invertidas Olha só isso cara Tem várias cadeiras Malucas Eu já tô ficando doido Com isso aqui cara Tá bagunçando a minha mente Mas enfim né Vou até sair daqui já E agora eu já posso ligar Esse interruptor bem aqui Tem aqui galera Também um segredo Muito legal cara Que se a gente pegar Esse carro aqui tá Da funerária Aquele que tem o caixão Toma cuidado Pra não confundir Da limousine tá Porque é um pouco parecido Mas enfim Se a gente pegar esse carro E pegar um cavalo E ir lá no caixão Enfim galera A gente precisa vir aqui ó Nesse caixão aqui Que fica atrás E o carro vai simplesmente voar Tinha uma pessoa dentro Olha onde foi Para o nosso carro Agora eu quero ver a galera fazendo Nossa senhora O Skid saiu voando aqui Calma calma Eu quero ver mais gente Pera tem um caminhão aqui no chão Ah Tem inclusive um bug aqui Com um caminhão Ó galera Pra esse bug aqui Que tem o cavalo A gente precisa pegar Qualquer caminhão tá Eu vou pegar um caminhão aqui Super aleatório Eu peguei esse aqui tá Aí a gente pega o cavalo tá Aí você tem que colocar A velocidade máxima que você tem E tem que entrar dentro do caminhão Aí você vai andar com o cavalo E olha só o que que vai acontecer cara O caminhão ele vai ser puxado E fica super bugado Olha só como que ele ficou Vou chegar assustando o pessoal Bem aqui ó Tô chegando aqui perto deles Ah cara O caminhão virou de cabeça pra baixo Nem tá funcionando direito o bug Mas olha cara Eu tô simplesmente carregando o caminhão Aqui no meio do nada Olha só isso aqui Pessoal Tá muito bugado E cara tem o segredo que eu mostro aqui pra todo mundo Que a galera ama Que é o segredo aqui tá De o dinheiro escondido na prefeitura E eu já vou mostrar ele aqui pra vocês Só que pera cara Meu personagem tá bugado Eu não consigo correr Eu acho que eu vou ter que iniciar o servidor Mas enfim Eu vou só mostrar esse segredo pra vocês Atrás desse pilar tem um botão verde E ele abre esse lugar aqui Que vai ter uma máquina secreta Cheia de dinheiro pra gente Olha só isso cara Tem muito muito dinheiro mesmo Que coisa louca Mas calma Porque esse não é o único segredo da prefeitura Afinal cara Quando a gente desliga o interruptor E vem na sala do prefeito Aqui nesse quadro vai ter alguns nomes Que são os nomes de agradecimentos Por pessoas que ajudaram no Brookhaven E quando a gente liga Esse interruptor Vocês vão ver o que é que acontece O quadro fica sem nada Além disso Se a gente apertar nesse quadro Cara A gente simplesmente vira o prefeito do Brookhaven Tá Porque tá escrito ó Prefeito de Brookhaven E tá a minha foto ali Além disso cara Tem simplesmente um cofre Bem aqui no meio da prefeitura Cara Isso não é estranho pra vocês não Cara Olha só isso Dá pra gente simplesmente abrir aqui o cofre Peguei aqui Todo o cofre É muito estranho Tem uma sala de atividade paranormal aqui cara Isso não faz nem sentido E olha A galera tá fazendo muito Pedindo né O segredo do portal E cara Como a galera tá pedindo muito Eu vou ensinar vocês a fazer O segredo do portal Mas antes ó Eu duvido você se inscrever no canal Com o dedo no mindinho Se você conseguir fazer isso Deixa o like e comenta Tá bom Mas enfim A gente precisa pular aqui nesse pilar Tá E a gente vai entrar aqui ó Nessa janela quebrada E aqui ó Vai ter uma porta Que vai ter um papel A gente tem que apertar nele tá Ele vai sair um pouquinho de fogo E agora cara A gente tem que ir até a biblioteca E depois que a gente faz isso cara A gente ativou um monte de segredos tá Mas eu vou mostrar um deles só Na verdade eu vou mostrar o segundo aqui pra vocês também tá Primeiro que a gente tem que pegar esse livro vermelho tá Que ele fica escondido em cima da estante E quando a gente vem aqui no museu cara E coloca esse livro bem aqui Olha só o que que acontece Se não tiver um museu aqui tá Você tem que vir aqui nesse pilar e mudar Mas enfim Depois que a gente coloca o livro vermelho Olha só Simplesmente aparece um cara invisível aqui Mas enfim Vamos pro segredo que eu queria mostrar pra vocês né O segredo alvo E olha galera A gente tem que pegar aqui ó O nosso apartamento E vocês vão ver que ele tá meio abandonado sabe Meio enferrujado Então a gente tem que vir aqui ó Clicar aqui nesse livro preto tá A gente vai pegar ele Vamos apertar nesse quadro E vamos vir aqui ó Nessa mesinha que tem do lado da cama tá E aqui atrás vai ter um botão A gente aperta nele tá Ele vai ficar iluminado E aí a gente tem que vir aqui no posto E depois que a gente vem no posto cara A gente tá quase finalizando o segredo Mas antes eu preciso que vocês peguem Um martelo tá Pra gente poder completar isso Então tem que ser esse martelo bem aqui E uma lanterna tá bom galera Aí a gente tem que entrar aqui na parte secreta da agência Só que a gente não vai seguir reto tá A gente vai vir aqui ó Pra esse lado ó Tem pessoas aqui que estão se perdendo Então já vou auxiliar elas aqui como faz Vamos ver se tem mais alguém Um cara ele colhe pra fora Mas tá bom Aí a gente só tem que vir aqui ó E aqui vai ter as caixas A gente precisa matelar elas bem aqui tá Então é só a gente colocar uma animação ó E vai começar simplesmente a quebrar as caixas novas E agora cara Falta apenas uma última caixa Na verdade duas aqui né Olha Destruímos as duas E apareceu esse fogo Mas calma Isso não é o portal Tem gente que pensa que isso já é o portal Mas não é Eu vou mostrar pra vocês Onde fica a localização do portal Aí a gente tem que vir aqui nesse morro Que é do lado aqui do posto tá Aí a gente vai seguir reto E a gente tem que entrar nesse buraco bem aqui E olha só Vai ter um mega portal bem aqui cara E quando a gente entra nele nada acontece Mas quando a gente pisa aqui nessa parte amarela Ele fica meio estranho Fica meio escuro E cara Esse botão aqui não existe pra simplesmente nada cara Porque eu tô apertando ele e não acontece nada Mas tá bom né Fazer o que E galera Tem até um bug de voar cara A gente só precisa ficar bem pequenininho Tá diminuindo bastante a sua altura Encosta aqui no chafariz E olha É só você olhar pra cima E vai começar a voar Só não vai muito pra longe tá Senão você vai acabar caindo Mas olha só Se ficar aqui pertinho Dá pra voar tranquilo cara Além disso cara É só a gente colocar aqui Também tem como Colocar emotes ó Vou colocar uma dança aleatória Aqui ó E eu tô dançando Enquanto estou no ar Olha só que coisa louca É muito legal esse segredo De verdade É um dos meus favoritos E olha galera Eu vou mostrar pra vocês Um segredo Que tem na casa Aqui do foguete do Brookhaven Isso é se eu posso chamar de casa né Que olha só o tamanho disso É muito grande É um foguete gigantesco Mas enfim A gente tem que vir no elevador Subir um andar E vamos abrir essa porta E quando a gente abre aqui Cara vai ter essa cabine de piloto Mas quando a gente pula aqui ó A gente tem que achar um lugar secreto Se eu não me engano é aqui ó É bem aqui ó Pronto Aqui vai ter uma escada secreta Que vai nos levar até esse lugar aqui Cara Tem uma bola de diamante Ou de cristal Eu sei lá E galera Também tem um segredo muito legal Esse é muito legal mesmo Ele fica dentro dessa casa tá Que originalmente foi criada no Halloween E agora é apenas uma casa padrão cara Ela tem um segredo muito escondido Bem aqui ó No subsolo A gente tem que descer aqui Para o andar de baixo tá Essa é uma das únicas casas Que tem escada pra baixo né Quase nenhuma casa tem Mas enfim Aí cara Dentro desse fogão aqui Vai ter um local totalmente secreto Tem até como a gente colocar Luzes aqui dentro Pra iluminar bem direitinho Olha só isso A menina até falou Oxi Nem sabia disso Será que ela ficou surpresa ou assustada Eu falei Ficou surpresa Ela falou Fiquei A menina até falou aqui também Nossa não sabia Fiquei surpreso também Caraca cara A galera que tá gostando do segredo É porque realmente Tem muita gente que nem sabe desse segredo Cara E tem mais coisa pra cá É só Na verdade É só um lugar vazio Entendeu Mas tem mais espaços por aqui E cara Essa casa aqui Também esconde um segredo muito legal Que ela simula Estar dentro do mar E eu vou mostrar pra vocês Algo muito legal Dentro dela A gente tem que entrar Aqui vocês podem ver Tem o andar de cima E o andar de baixo A gente tem que descer aqui Por o andar de baixo Primeiro vou explorar aqui O de cima Que eu nunca vim aqui Na minha vida inteira Nossa Aqui é bem bonito Cara Eu nunca vim aqui Eu sempre tenho Nessa casa Só pra fazer o segredo Mas enfim Desce aqui no andar de baixo Tá Aí a gente tem que pegar Um saco de dormir E uma escada E aí depois disso A gente tem que pegar A escada Colocar bem aqui Em cima da cama E vamos colocar o saco de dormir E cara Quando a gente pula Aqui no saco de dormir A gente consegue Atravessar E olha É como se a gente Estivesse dentro do mar Só que aqui fora Não tem nada E a menina Não tá conseguindo subir Sobe Vai amiga Você consegue Que ela tá parada Ali embaixo Quer saber cara Vou me jogar aqui Tchau Coisa maluca Agora galera Vou mostrar dois segredos Pra vocês Que tem nessa casa Um deles pode ser feito Em outras casas também Que isso Tem um cara aqui Que tá com um avatar De invasor Nossa Ficou top hein Mas enfim O primeiro segredo Que só tem nessa casa É aqui na piscina Se a gente descer Aqui embaixo E vir no canto da piscina Aqui vai ter Uma sala com puffs Coloridos Cara Essas almofadinhas O que é muito legal Isso aqui pode ser Um esconderijo Além disso Se a gente pegar Aqui ó Esse daqui dá pra fazer Em qualquer casa Que tem essa parte De musculação Esse peso Quando a gente pega Aqui ó E tira a casa A gente fica com esse peso Na mão Olha só que coisa maluca Cara Eu vou ficar com esse peso Não tô nem aí Além disso Vocês já perceberam Que em todas as casas Tem uma parte de desastre Provavelmente muita gente Vai acabar caindo do servidor Porque larga demais Mas enfim Tem uma gamepad De 500 robux Cara Que ela te permite Colocar todos esses desastres E o que que acontece Se eu ativar tudo Cara A gente vai descobrir Agora Por isso que eu tô falando Cara Muita gente vai largar Eu vou até sair daqui Pra não dar problema Pra mim depois Né Vamos ver Olha a sua situação Disso cara Tá explodindo Tá explodindo aqui A casa inteira Tem um alien Aqui simplesmente No meio Do nada Tá Tá tendo uma tempestade Tá cheio de moscas Tá tudo alagado Tem explosão Tem zumbi Aqui em volta da casa Olha só os zumbis Bem aqui ó Eles tão em volta da casa Nossa Tá acontecendo muitos desastres De uma vez Vou até deletar aqui A casa cara Pra não largar mais Que ó Já diminuiu bastante gente Eu acho né Deve ter saído Uma ou duas pessoas E que isso cara Por que todo mundo pegou Casa de fazenda Cara Do nada Quer saber Quer saber Vou pegar aqui O cofre deles É só vir aqui ó Pegar a pá Ai eu tô bugado Calma aí Vou ter que resetar O meu perfil Mas ó Agora eu vou me teleportar Aqui de novo E agora eu posso pegar Simplesmente a pá aqui E vou ficar cavando aqui Até chegar o cofre E ah cara A pessoa tirou a casa Então eu vou vir nessa aqui mesmo Vou chegar bem aqui ó Só pegar a pá E começar a cavar Ah cara Me baniram Do nada cara E olha galera Tem um segredo aqui Que é no arcade Ou seja No fliperama E cara Quando a gente vem Nessa máquina aqui Percebe que a gente fica Com uma animação Tipo jogando Mas cara Se a gente abrir O editor de avatar E sair dele Olha só isso A gente fica parecendo Um zumbi Dá até pra gente trocar Aqui a cor dele ó Vou trocar aqui Essa cor Calma que essa cor aqui Tá muito forte cara Vou pegar uma cor aqui Mais feinha né Calma aí Na verdade Eu vou colocar Uma cabeça específica Para zumbi Só que eu não quero ser Um zumbi do mal cara Eu quero ser um zumbizinho fofo Quer saber Tony Coloquei logo Essa cabeça aqui ó Olha só isso Eu tô igualzinho A um zumbi Ou dá pra gente fazer Até mesmo Uma skin de robô né Quando a gente quiser É só colocar As animações de robô Porque querendo ou não Cara Os robôs Alguns robôs Ficam com As mãos direcionadas Pra frente Ah cara Só que o Bruno Gavin bugou Não tô conseguindo mudar a cabeça Mas dá pra fazer um robô Ó ó Ele mesmo aqui falou Robô Realmente parece um robôzinho Entendeu Só que se a gente pular cara A animação sai É só que o Bruno Gavin